Não perca tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória Pra dizer Se a triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória E retroceder Não há no mundo lei Que possa condenar Alguém que o outro alguém deixou de amar Eu já me preparei Parei para pensar E fica bem melhor não perguntar Por que que tem que ser assim? Ninguém jamais pode mudar Recebe menos quem mais tem pra dar Agora queira dar licença que eu já vou Deixe assim, por favor Não lhe disse acaso o meu pranto rolar Tudo bem Te desejo só felicidade Vamos manter a amizade Mas não me queira só por pena Não me crie mais problemas Nem perca tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória Pra dizer Pra dizer Que a triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo lei Não há no mundo lei Que possa condenar Alguém que o outro alguém deixou de amar Eu já me preparei Preparei Parei para pensar Parei para pensar E fica bem melhor não perguntar Vai, minha guerreira Por que que tem que ser assim? Ninguém jamais pode mudar Ninguém jamais pode mudar Recebe menos quem mais tem pra dar E agora queira dar licença que eu já vou Deixe assim Por favor Não lhe disse acaso o meu pranto rolar Tudo bem Me desejo só felicidade Vamos manter a amizade Mas não me queira só por pena Não me queira só por pena Não me queira só por pena Minha guerreira Minhas guerreiras Minha família Minha mãe e minha irmã Flora Cruz Babi Cruz